Fala aí pessoal, tranquilidade? Faster Benchmarker na área e hoje eu tô aqui pra derrubar um paradigma que foi criado no nosso canal. Falam por aí que a gente só traz placa cara, só placa cavalo é um canal opressor. Mas hoje a gente trouxe um potrinho aqui, olha o tamanho dessa caixa, vê se pode, parece uma caixa de bombom. E detalhe, é uma caixa toda purpurinada, quanto avanço, hein? Esse pode ficar imaginando aqui o que o Vodito diria, vendo uma caixa dessa toda brilhante. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Live Store On por ter disponibilizado esse modelo pra gente fazer esse unboxing, esse pequeno review. Muito obrigado, tamo junto sempre. E vamos lá, vamos abrir essa belezinha aqui, que bonitinha. Mas eu fico imaginando ela dentro do Nightmare ali, vai ficar bem interessante. Davi e Golias. Mas eu falei da caixa purpurinada ali logo no início, deixa eu mostrar então pra vocês, né, no detalhe. Tá aí. Vejam só quanto avanço. Mas vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir essa criatrinha, deixa eu mostrar assim, dá um 360. Pronto. Mais um lacre. Quantos lacres, né? Queria fazer um levantamento. Quantas caixas de placa de vídeo eu já abri na minha vida. Vamos lá. Olha, a caixa é valente, ela tá lutando aqui. 2x0 pra caixa, 3. É que eu não quero rasgar, né? Eu não quero rasgar a caixa. Isso. A caixa é valente, hein? Agora foi. Tava com vácuo. Isso aí. Isso aí. Vem escrito aqui G-Force. Caixa preto fosco, vem escrito G-Force, um pouquinho mais brilhante. Acho que no reflexo aí vocês vão conseguir perceber. E vamos lá. Tchan, 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 tchan. É bom que hoje é dia de descanso, né? Eu já forcei tanto meu braço mostrando as 40, 90 aqui. Aí eu já consigo dar uma descansada. Cansada. Bom, manual, manual, guia de instalação. O que interessa é essa pecorruxa aqui. Olha o tamanho da placa, vê se pode. Que impressionante. Muito doido isso. Olha. Essa aqui é aquela surpresa ao contrário, né? Ontem a gente mostrou a 40, 90 da MSI. Gigrotesca. Tô falando gigrotesca porque tem um rapaz aí, o Momotaro, ele sempre me cobra. Você nunca mais falou gigrotesco nos seus vídeos. Eu tô com saudade. Então tá aí, Momotaro. Em homenagem a você, gigrotesca. Tem essa daqui bem pequenininha. Vamos lá, vamos. Mais um lacrezinho aqui. Olha que pequenininha. Que bonitinha. Parece de brinquedo. Bom. Backplate metálico e aqui na frente, plástico duro. E meio que imitando quase que carbono, sabe? O desenho aqui. Parece. Parece, né? Ou eu tô muito viajante mesmo, ou tá aparecendo. Cara, deixa eu tirar essas tampinhas aqui. Daí a gente já mostra a placa em todo o seu esplendor. Deixa eu tirar até aqui embaixo também. Pronto. Sem nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí. Apesar da simplicidade, né? Não poderia ser diferente. Ela passa uma sensação, assim, de robustez, sabe? É uma plaquinha pequenininha, tudo, né? A gente sabe a proposta que ela tem. Mas ela parece bem sólida, bem robusta. Deixa eu mostrar o backplate. Agora a gente vira pra mostrar com o grafismo em pé. Bom, aqui atrás nós temos... Eu sempre tenho dificuldade de reconhecer. Um HDMI 3 DisplayPort. Isso mesmo. Deixa eu mostrar. No detalhe pra vocês também. Tá aí. Pessoal, plaquinha simples, né? Não poderia ser diferente. É uma plaquinha com uma proposta aí pra rodar 1080p. Eu vou até testar ela em 1440p, mas eu acho que ela vai sofrer. Não é a proposta dessa placa aqui, não. Deixa eu mostrar aqui um conector 8 pinos. Mostrar no detalhe pra vocês. Tá aí. E é isso. Bom, vamos falar das especificações técnicas dela? Deixa eu pegar minha colinha aqui. No detalhe. 272 GB por segundo, PCI Express 4.0 x8, os conectores eu falei no início ali, mas vamos reafirmar, 1 HDMI 2.1 e 3 DisplayPort 1.4a, conector de 8 pinos, TDP dela 115 watts, bem interessante, fonte recomendada 450 watts, dimensões 23,7 cm, ela tem de altura 11,8, ou seja, quase 12 cm de altura, e de espessura 4,1 cm, está certo? E o preço dela atualmente gira em torno de R$ 2.200, R$ 2.600, vai depender da loja. E é isso, pessoal, vamos espetar ela ali no Nightmare, e vamos ver como ela vai sair em alguns jogos. Bom, pessoal, vamos começar com ele, com o polêmico Alan Wake 2. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas que eu estou usando nesse momento. 1920 x 1080, DLSS em qualidade, frame generation ligado, e o resto tudo no máximo, tudo no Stalos. Batendo aí, 80 fps, 78, eu estou gostando muito da otimização desse jogo, ele é pesado, é verdade, mas não confundam peso com uma otimização, o frame time dele está muito bom. Deixa eu falar ali da overlay, RTX 4060 da Galaxy, modelo 1-Click OC, 2700 MHz nesse momento, 66 graus, 99% de uso, batendo ali por volta de 120 watts de consumo, velocidade do fã em 58%, 59%. VRAM 8GB está usando 7.6, está no limite. Logo abaixo, o processador que a gente está usando, um Ryzen 9 7950X 3D, a 5,250, batendo 45 graus, que maravilha. Watercooler Custom by Power Up Watercooler, 7, 8% de uso, 50 watts de consumo. Logo abaixo, o DDR5, 7800, latência 36, usando 12 GB. Originalmente, 6.000 MHz, a gente fez um baita de um overclock nessas memórias. Logo abaixo, o D3, D12, a API do jogo, DirectX 12, 80 fps, como eu já mencionei, frame time 12ms. E ali embaixo, o nosso gráfico. E quanto mais liso, menos picos e vales, mais fluido está o nosso jogo. Bom, essa aqui não é a fase mais pesada, né pessoal? Vocês considerem isso. Mais uma taxa de frame, muito interessante, para o peso desse jogo aqui. Ou seja, você vai ter uma experiência muito boa, rodando o Alan Wake 2, com uma 40-60, nessas configurações gráficas que eu mostrei para vocês. É um jogo muito escuro, né? Uma VGAzinha dando conta, hein? Dando conta do recado, impressionante. Bom, e se você quiser ter mais FPS ainda, às vezes você tem um monitor com mais de 60 Hz, você quer aproveitar, quer deixar o jogo um pouco mais fluido, você pode desligar o Ray Tracing, se for o caso. Vamos ver qual é o impacto? Ó, 73, 74. Vamos lá desligar o Ray Tracing, vamos ver o que acontece. Desligado. Subiu para 105, ia falar 75. 30% de FPS a mais? Uns 40% a mais de FPS por aí? Se quiser jogar aí acima do 100, é só desligar o Ray Tracing. Bom, vamos voltar aqui. Bom, essa é a maneira que eu jogaria. alto, alto, é só colocar aqui no alto que já vai tudo, né? Isso, mais fácil, né? Deixa eu ver se não colocou nada no médio, que às vezes a gente mexe, tem alguma opção ou outra que vai para o médio. Está bem acima do 60, então dá para jogar com uma fluidez muito boa. Bom, vamos colocar em 2560 por 1440 e vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, agora em 1440p, tivemos uma boa queda do FPS, mas ainda estou achando surpreendente, eu achei que fosse cair mais. A VRAM não estourou ainda, 7.3. Bom, nesse caso aqui, eu aconselharia vocês a desligarem o Ray Tracing, ou diminuir pelo menos, né? Mas eu vou desligar, não vou ficar fazendo todos os testes possíveis, tá, pessoal? Vamos só desligar, cadê? Aqui. Desligado. Certo? Não, é aqui, desculpa. Agora sim. Bom, de 53 subiu para 75. Bom, assim já fica bem fluido. É outra experiência de gameplay, viu? Pessoal, a ideia não é nem ficar progredindo aqui na gameplay, tá? Eu até prefiro ficar no mesmo lugar assim, pra gente ter menos variáveis. Então tá aí. Na base aí dos 80 FPS. 2560 por 1440 e o Ray Tracing desativado. Pessoal, essa placa aqui me surpreendeu, tá? Frame Time muito bom ali. Bom, a gente teve uma atualização aí do Alan Wake, né? Um update aí. Não sei se isso ajudou a melhorar o jogo, mas o Frame Time tá muito bom. 75, 76. Mas é isso, vamos partir pra outro jogo. Bom, agora chegou a vez daquele que nunca pode faltar, Cyberpunk 2077. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas pra vocês. Vídeo. 1900 em vídeo por 1080. Gráfico DLSS em qualidade. Reconstrução de raio ligado. Frame Generation ligado. E o restante tudo no máximo, pessoal. Tem psicopata aqui, tá? Path Trace, tudo ligado. Batendo aí na casa dos 70, 60 FPS. 68, 69. Uma experiência de gameplay muito boa, viu? 70. Será que roda em 1440p? Os reflexos estão bem legais. Vamos arriscar. Vamos arriscar o 1440p. É, pessoal. Em 1440p a experiência já vai pelo ralo, viu? 40 FPS, 39. Aqui, muito provavelmente, a gente tem que desativar o Ray Tracing. Aí sim, a gente vai conseguir ter uma taxa de FPS interessante. Assim, dá dor de cabeça jogar desse jeito. Olha o frame time ali que... Que loucura. Ó, a gente não teve estouro de VRAM ainda não, viu? Deixa eu mostrar aqui as configurações pra vocês. Olha lá, 2.560x1440p. DLSS em qualidade. Frame Generation ligado. Ó, até esse aqui estava desligado. Vamos ligar. Não tem nem como. Agora, por qual motivo não tem como ligar, eu não sei. Pesou, hein? Pesou, boni. Vamos desligar tudo. Vamos aplicar aqui. Pronto. Agora sim. 2.560x1440p. Tem que desativar o Ray Tracing. Não tem jeito. É, não adianta. Essa plaquinha aqui, pessoal, é pra 1920x1080. A pessoa que estiver jogando em 1440p tá fazendo isso de teimoso e tá pedindo pra sofrer um pouquinho. Não tem jeito. Claro que você pode diminuir a qualidade de textura, sombra e blá 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 e blá blá blá. Tem um monte de coisa que dá pra você fazer. Mas não dá pra gente abordar isso num vídeo, não. Tem que ser um vídeo específico de como configurar sua 4060 e 1440p da melhor forma possível. Aí tem que ser um vídeo específico pra isso. Não é o caso. Vamos voltar? Só pra vocês sentirem o drama. Ah, é em relação a Verran. Ali rápido, né? Bom, o resto tá tudo ok. Tá quase jogável. Bom, pessoal, a conclusão que a gente tira é que a 4060, ela se dá muito bem. Em 1920x1080, a gente usou aqui dois dos jogos mais pesados da atualidade. Ela rodou tranquilo. 1440p, aí sim o Ray Tracer já fica complicado, aí a gente já tem que desabilitar ele. Lógico que você pode fazer outras configurações gráficas, diminuir textura, sombra, enfim. Mas aí, cada um vai fazer a personalização que achar melhor na sua própria casa. Bom, e lembrando mais uma vez, não é porque apareceu apenas Alan Wake 2 e Cyberpunk no vídeo, significa que eu só rodei eles, tá? Rodei outros jogos, mas sempre foi muito parecido. 1920x1080, 4060, tranquilo. Mesmo com tudo no máximo, tudo ligado. Inclusive o Ray Tracing. Já em 1440p e o Ray Tracing não funciona, tá? Você tem que desabilitar ou fazer outras negociações gráficas pra você conseguir ter fluidez. Bom, vocês repararam que eu não fiz nenhum teste em 4K, eu não vejo sentido algum. Fazer qualquer teste nesse tipo de resolução, a placa não foi feita pra isso. Eu acho que eu só iria expor a placa um ridículo desnecessário, então não faz sentido algum. Quem compra uma placa dessa com esperança de rodar em 4K, tem que sofrer mesmo. Bom, só pra deixar registrado aqui, rodei também The Witcher 3, rodei Forza Horizon 5, rodei a Plague Tale, rodei Red Dead Redemption 2, sempre a mesma coisa. 1920x1080, a placa tranquila, 1440p, você já precisa ter que desabilitar algumas coisas. Bom, mas agora chegou a hora da gente fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa. Vamos falar de salto geracional. E o que eu quero dizer quando eu falo em salto geracional? A gente quer avaliar principalmente o poder de evolução da fabricante. o quanto a placa melhorou em relação à sua antecessora. Bom, em outras palavras, a gente quer comparar a evolução, o quanto melhorou a RTX 4060 em relação à RTX 3060. Tá certo? Bom, então vamos relembrar. RTX 3060 de 8 GB tinha um TDP de 170 watts, tá certo? E a gente precisava de uma fonte de 500 watts. Já a RTX 4060 de 8 GB teve um ganho de 18% em relação à RTX 3060, tá certo? Bom, eu particularmente considero um ganho bem tímido. Só que ela tem um TDP de 115 watts, isso significa menos 32% de consumo em relação à 3060. E pede uma fonte aí de 450 watts. Então, tá bom. Ela evoluiu bem em relação a gasto energético. É uma bela evolução, 32% a menos de consumo, mas só 18% de aumento, eu acho pouco. Bom, agora vamos falar de concorrência, tá? E deixa eu frisar os critérios que eu uso para definir quando uma placa é concorrente. Ela tem que ser das gerações mais novas e ter uma diferença de 10% na performance ou para mais ou para menos. E considerando isso, a gente só tem a RX 7600 da AMD. E ela só performa a 7600 e a 4060, mesma coisa. Obviamente, se você pegar um cenário muito específico, um game, um tipo de configuração gráfica, pode ser que uma fique na frente da outra, é um ganho e perde, mas no geral são placas de performance equivalente. Entretanto, a 7600 consome 165 watts, enquanto a 4060 consome apenas 115 watts. Em termos de preço, a gente sabe que no Brasil varia muito a 7600, você vai encontrar entre 1700 e 2100 reais. Por aí. Já a 4060 é entre 1900 e 2600, dependendo do modelo. Mas a pergunta que não quer calar. Faster, qual você indicaria? A 7600 ou a 4060? Ó, não precisa pensar muito não. Vamos lá. Você mesmo vai conseguir responder isso. Consome menos. 115 contra 165. Tem a performance parecida. Dependendo da pesquisa que você fizer, também, o valor você vai conseguir, assim, bem parecido, entre a 4060 e a 7600. Aí a gente tem as tecnologias aqui. DLSS muito mais maduro, DLSS 3.0, né? Frame Generation, o 3.5 também. Acho que não tem como não indicar a 4060 em relação a 7600. Acho que é fácil. É fácil a gente cravar isso. Agora vamos falar de upgrade em relação a performance. Qual VGA você tem ali na sua casa? Vale a pena um upgrade para uma 4060? Bom, isso é uma coisa bem pessoal. Eu já expliquei para vocês que eu tenho aqui na minha cabeça que, se não for para ganhar pelo menos 35% de performance, acho que não vale a pena fazer um upgrade. Então, levando isso em consideração, se você tiver aí uma NVIDIA RTX 2060 ou uma GTX 1080, já vale a pena você pular para uma 4060, você vai ter mais de 35% de ganho de performance. Mas agora falando de AMD, se você tiver aí uma RX Vega 64, placa raríssima de alguém ter hoje em dia, ou uma RX 5600 XT para baixo, você também já vai ter um ganho de mais de 35%. Então, na minha humilde opinião, já vale a pena fazer um upgrade para uma 4060. Bom pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez a Live Store por ter disponibilizado essa placa para a gente fazer unboxing e esse review. Espero que vocês tenham gostado do video. Eu procuro neles não só colocar aquela parte gélida dos números, dos benchmarks, dos testes, enfim. Também mostrar a minha personalidade, minha postura em relação a esse mundo de hardware, enfim. Espero que alguns de vocês se identifiquem, se sintam representados de alguma forma. Se eu conseguir agradar meia dúzia, já está bom. Já é mais do que eu mereço. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de assistir no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, alegrou um pouquinho seu dia, passa ele adiante. E é isso. Abração. Até os próximos vídeos. Fui!